Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série De Volta à Terra ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série suíça veio me perguntar se ela ganhará ou não uma segunda temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu não perco tempo, e já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a série, pois a segunda temporada De Volta à Terra está confirmadíssima. E essa confirmação já tem até um tempo, pois a série foi lançada no ano passado lá no seu país de origem, e fez um baita sucesso por lá, inclusive recebendo vários prêmios. E com essa informação, que a nova temporada da série está confirmadíssima, eu acredito que o segundo ano da série Suíça esteja chegando aqui no Brasil entre fevereiro e agosto do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada De Volta à Terra? Gostou do que viu? E não viu a hora de assistir a segunda temporada da série? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!